Olá a todos! Nesta aula, nós iremos desenhar a outra porta e também iremos inserir o atributo e a função para que ela abra somente com um clique. Para desenhar aqui a outra porta, o mais fácil seria eu entrar aqui dentro do componente, pegar essa outra porta aqui e duplicar ela. Só que o que iria acontecer? Quando eu clicasse aqui na função um clique, olha só, ela primeiro estaria abrindo para o lado errado, e depois eu não iria conseguir modificar o eixo dela. Por quê? Porque essa porta e essa outra aqui são o mesmo componente. Lembra quando a gente estudou os componentes? Tudo que eu fizer dentro de um componente, eu vou estar fazendo dentro do outro também. Se eu abrir aqui, olha, a estrutura, eu vou ver que eu tenho a porta E e a porta E duas vezes. Então, se eu modificar ela aqui, eu também vou estar modificando a outra. E se eu rotacionar ela aqui, olha, eu vou rotacionar ela aqui em torno do eixo dela, com a ferramenta aqui, olha só o que vai acontecer. Ela vai estar abrindo para o lado errado, olha. Por quê? Porque lembra que eu posicionei ela aqui, olha, lá no hotz? Eu posicionei ela para abrir de 180 a 90. Então, mesmo que eu vire ela, quando eu clicar no botão, ela vai assumir a posição original dela, que seria de 180 a 90. Então, de que forma é que a gente vai fazer para desenhar essa porta? Eu posso utilizar essa mesma porta que a gente fez aqui no outro modelo, né? A gente pode utilizar essa outra porta só para tomar como base. Eu vou deletar aqui, eu vou mover ela, então, desse ponto até esse outro. Só que agora eu vou desassociar essa porta. eu vou tirar, eu vou botar ela, ela não vai ser mais um componente. Depois eu venho aqui, clico no botão direito, eu crio um novo componente, que vai chamar porta D, que agora ela é a porta direita, né? Do lado direito. E vou criar. Pronto. Só que essa porta agora, ela não tem mais nenhum dinamismo, ela já deixou de ser um componente dinâmico, porque quando eu desassocio a porta, ela era um componente dinâmico, ela vai perder todos os atributos. E agora eu vou ter que inserir os atributos nela. Então, na realidade, seria o mesmo que eu desenhar a porta a partir do zero. A única coisa é que eu não tive o trabalho de ficar desenhando ela aqui. E agora, depois de posicionada a porta, a gente precisa primeiro definir o eixo, né? O eixo de rotação. Então, eu vou entrar aqui dentro do componente, o eixo está ali do outro lado, olha. Eu quero que ele fique para cá. Então, eu vou vir aqui. Então, como que vai ser? Vai ser aqui, olha. Nessa extremidade, o eixo vermelho para cá e o verde para cá. Pronto. Agora, quando eu sair, ele vai perguntar se eu quero realmente modificar, eu coloco aqui sim. Pronto, eu modifiquei o eixo. Agora, esse eixo e esse outro, eles estão para o mesmo sentido, né? Eles estão virados para o mesmo lado, só que esse aqui está nessa ponta dessa porta e o outro está na ponta da outra. E agora, nós vamos inserir o atributo e a função aqui nessa porta. Então, eu vou vir aqui, eu saio aqui de dentro do componente, eu venho aqui, eu vou abrir o atributo, eu seleciono o componente e vai me mostrar aqui todos os componentes que eu tenho aqui dentro do componente imóvel. Agora, em vez de utilizar aqui o componente E, a porta E, eu vou utilizar a porta D. E aqui, eu vou adicionar um atributo. Vou adicionar os mesmos atributos, o hot Z e o onClick. Aqui, olha, ele está com 180. Vamos ver quando eu modificar aqui, por exemplo, para 90. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele abriu para dentro e se eu colocar o zero aqui, vamos ver o que vai acontecer. Zero. Aqui, olha, a gente está com um problema. Por quê? A porta está abrindo para dentro. O certo seria eu colocar aqui, olha, 270. 270, para ela abrir para fora. 270, ela vai abrir aqui para fora. Só que, se eu colocar para variar de 270 para 180, ele não vai fazer esse caminho. Ele vai fazer o caminho inteiro. Ele vai ir do zero até o 270. Ele vai rodar para dentro. Ele não vai rodar aqui para fora. Então, o que eu tenho que fazer quando acontece isso? Quando a porta está rodando para dentro do móvel e não para fora? Eu tenho que modificar o eixo. Eu tenho que modificar a posição do eixo. Eu cliquei aqui. Deixa eu tirar, então. Então, eu vou sair daqui. Eu vou fechar. Eu vou aqui, está dentro do componente. Eu vou modificar a posição do eixo. Então, que posição que eu vou modificar? Eu vou entrar aqui dentro do eixo. Eu vou só virar ele. Então, eu vou colocar o vermelho para cá e o verde para cá. Pronto. Quando eu sair aqui do móvel, ele vai perguntar sim. Agora, a gente vai voltar lá nos atributos. Aqui, agora, ele está com 90. Vamos ver quando eu colocar aqui zero. O que vai acontecer? Fechou. Então, pronto. Agora, eu vou conseguir variar de zero até 90. E agora, para a gente encerrar, falta só a gente colocar a função animate aqui nessa porta. Então, eu vou vir aqui. Eu vou copiando aqui. Eu vou seguindo. Com o tempo, você já vai decorando aqui o que vai escrevendo. Mas, no começo, é bom você sempre ter a função aqui em cima e ir seguindo os passos que ele pede ali. Então, a gente vai vir aqui. Animate. Abre parênteses. Eu vou animar o atributo hotz e eu quero que ele varie de zero até 90, que foi os testes que a gente fez ali. E fecha parênteses. Pronto. Agora, vamos ver se está funcionando. Eu clico aqui. A porta está abrindo e fechando. E aqui, o hotz está variando de 90 até zero. Ok? E as duas portas estão abrindo e fechando. E é isso. Nesta aula, nós vimos como fazer a segunda porta abrir e fechar. Vimos que é mais fácil desenhar a porta e fazer todos os atributos novamente do que simplesmente copiar para evitar problemas futuros. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais! V V V V V Abertura